Olá inscritos, não se desinscrevam no meu canal, pois eu estou upando muitos vídeos do meu Play 4 direto para o meu canal do YouTube TomSR16. Então eu Tom, peço por gentileza, encarecidamente, vocês verão muitos vídeos subindo nos próximos dias, pelo menos 5 por dia, menos ou mais, vai depender do meu tempo disponível aí. E também para que eu não faça com que o YouTube entenda que está sendo algum tipo de spam, que eu estava pesquisando a quantidade de vídeos que pode ser upar por dia, não há um limite exato, mas dependendo da situação o YouTube pode entender como é spam. Bem, porque eu estou fazendo isso, é que eu tenho aqui, eu tenho muitos vídeos salvos, vou mostrar aqui, subir um pouquinho, no meu HD interno, eu tenho HD externo só para salvar os jogos e HD interno. Eu tenho tanto vídeo salvo, como dá para ver aqui na galeria de captura, que eu tenho tanta coisa salvo que a maioria é de Destiny 2 e Destiny 1. Eu vou entrar aqui direto, vamos ver se vai carregar enquanto falo. O que acontece? Novos jogos que eu ponho no HD externo, está exigindo um espaço mínimo no HD interno. Eu não sei por que isso, mas como pode ver aqui, é Destiny 2 e Destiny 1, vai estar mais para baixo. Aqui eu acho que vai de acordo com a ordem dos jogos jogados. Eu tiro sempre print, gravo trechos de vídeo, eu programo, eu estava programando o Playstation 4 para gravar um mínimo meia hora, depois de uma hora, sabe? Vou colocar aqui no geral, ó. Então, assim, a cada novo jogo que eu coloquei para testar, se eu gravei um vídeo, curto que seja, ele já pede para deletar uns 200 MB. Então, até subi uns vídeos aí no canal recentemente de fazendo Setor Perdido Lenda, Mestre, que eu salvei e não subo. Eu sou assim, eu gravo muitos vídeos para subir em algum momento, para querer editar dentro do editor do Playstation 4 e não faço isso. Então, eu vou subir assim, direto, aqui os vídeos, eu vou subir dessa maneira, vou passar aqui, tem muito vídeo, muito. Olha como está a barra de rolar em relação ao total. Eu vou subir direto dessa maneira, com esse nome, com a data ali, ó, que começa com ano, mês e dia, depois são as horas, se eu não me engano. Horas, minutos e segundos. Então, eu vou subir direto desse jeito, aí em algum momento eu pego o vídeo do YouTube, faço alguma edição, ou pelo menos renomeio o título, né? Eu pego esse registro aí, deixo nos comentários, aliás, na descrição do cada vídeo, com o tempo, e dou um renomeio que eu queria fazer com o vídeo na época, né? Então, no mais é isso, agradeço a todos aí, se viram até o final desse vídeo. Por favor, não se desinscrevam, no máximo aí tirem as notificações, tá? E é isso, e quem viu esse vídeo pela primeira vez, agradeço a inscrição. Então, valeu, obrigado, fui!